Eu sempre morei no interior do Rio de Janeiro e sempre tive uma amiga da época de escola. Nós estudávamos juntas no ensino fundamental e ela morava no meu bairro, então além da gente ir e voltar da escola juntas, a gente ainda passava a tarde inteira brincando uma na casa da outra. E sempre foi assim. De acordo com o que a gente ia crescendo e evoluindo, ia criando maturidade, a gente começou a ter algumas divergências de pensamentos, nada fora do comum. Ela era um pouco exigente, autoritária, tinha uma personalidade muito forte e ela adorava julgar os outros. Ai, eu não aceito isso. Ai, nossa, porque esse relacionamento Deus me livre. Ai, porque credo, porque ela aceita isso na vida dela. Ela era muito assim, era toda dona da razão, sabe? Tipo, ninguém mudava a opinião dela. Às vezes a gente acabava discutindo, mas eu acabava cedendo. Quando a gente começou a ir pra balada, com uns 16 anos de idade, a gente cuidava muito uma da outra. Sempre fomos muito próximas. Mesmo ela com aquela personalidade forte, completamente contrária de mim, que era atenciosa, carinhosa, extremamente calma. Pensava mil vezes antes de falar. Ela não. Ela falava que dava na tela, ela gritava. Mas a gente se cuidava, a gente se amava e isso era muito bom. Até que um dia ela conheceu um rapaz que na época era MSN Orkut, né? Ela adicionou e começou a se apaixonar por esse cara. E ela ficava o dia inteiro falando com ele nas redes sociais. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Até que, por conta da proximidade deles e da proximidade minha e dela, ela falou de mim pra ele e tal, e ele me adicionou nas redes sociais. Recebi a solicitação dele no Orkut na época e no MSN. Perguntei pra ela, alertei ela, perguntei se podia. Ela falou que não tinha problema e eu aceitei. E desde então, ele passou a interagir comigo. Beleza. Sem nada. Quando foi que eu comecei a perceber que ele era um babaca? Por quê? Porque ele começou a jogar uma cantadinha pra cima de mim, sabe? Tipo assim, me dava moral, dava brecha pra mim, dava corda pra mim, entende? Acho que se eu fosse, se eu não prestasse, desse corda pra ele, a gente ficava, porque ele realmente não era fiel à minha amiga. E aquilo era chato. Eu sempre tentava alertar ela, mas ela não dava muito moral. Beleza. Até que teve um dia no outro interior do Rio de Janeiro. Então, a gente saiu do nosso interior e foi pra outro interior. Quando a gente chegou lá, era na cidade dele, né? E tava tendo festinha, pá. E eu fui zoar com a galera que tava lá e a minha amiga foi ficar com ele. Até porque eu queria deixar eles a sós, pra eles conhecerem melhor e tal. E as pessoas da cidade dele viraram pra mim e falaram, olha, deixa eu te falar uma coisa. Avisa sua amiga que aqui no interior ele não é bem visto, viu? Ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, gosta de ficar fumando maconha na praça o dia inteiro. E assim, ele não tem perspectiva de vida, sem contar que ele acabou de ser expulso de casa. A mãe dele mandou ele embora de casa por conta dos trabalhos que ele tá dando. Eu fiquei um pouco preocupada, fiquei doida pra contar pra minha amiga. Eu voltei, tratei ele super bem na hora que a gente tava indo embora. Eu falei pra ela, ela nem me deu moral. Ela tava tão apaixonada, tão cega por ele, que ela não deu moral porque eu tentei alertar ela do que me disseram, sabe? Beleza, ela quer continuar? Continua. Até que um dia ela pegou e descobriu que ele tava mandando mensagem conversando com outra menina. Aí ela foi tirar satisfação, ele disorceu a história, enfim, deixou isso à parte. E eles ficando sério, ficando sério, ficando cada vez mais, se vendo cada vez mais. Um dia a gente saiu, era carnaval. A gente foi dar um rolê e ela dá de frente com a menina, que ela pegou as conversas desse boy com a menina, né? Aí ela foi conversar e tirar as dúvidas que ela tinha com essa garota. Resumindo, a garota contou toda a verdade. Que na verdade eles eram namorados e elas descobriram que ele tava namorando com as duas, mentindo pras duas. E falava a mesma coisa pras duas, entendeu? Aí foi um quebra-vacapai, ela quebrou tudo e brigou e terminou e acabou que separaram. Ele continuou indo atrás dela, arrependindo, pedindo perdão, não sei o que. Ela acabou perdoando. Voltou com ele. Aí ela veio me contar. Quando ela veio me contar, eu super reprenti, né? Falei, não concordo. Não é isso que eu queria pra sua vida, mas quem sou eu? Pra escolher alguma coisa, você sabe o que você quer. Se você quer, eu respeito sua decisão. Vou continuar sendo sua amiga. Só que aí, tudo começou a mudar. Porque ele começou, ele resolveu a não gostar de mim e começou a me maltratar. Começou a me mandar mensagem falando pra eu parar de conversar com ela. Começou a ter os ciúmes dela excessivo. Até trabalhar, ele queria proibir ela de trabalhar. Ela não podia ter rede social, não podia ter amigo, não podia conversar com algumas pessoas da família. Era horrível o relacionamento. Era um pouco difícil, né? Bom, ela começou a descobrir várias coisas dele. Não conseguia terminar. Ela pegou muitas mentiras. Ela começou a sofrer. Ela começou a emagrecer. Ela começou a ficar mal com toda a situação. Eu tentava ajudar, mas de certa forma, eu não conseguia. Eu não tinha voz, entende? Ela tava dependendo muito emocionalmente dele. Eu não tinha como mudar essa situação. Só ela podia sair de onde ela tava. Até que, pra vocês verem, gente, chegou o aniversário dela de 24 anos de idade. A gente tava lá, né? E como ele não gostava de mim, não queria eu de jeito nenhum. A gente tinha que se engolir, né? Ele sempre ficava de bico virado. Ele decidiu começar a me atacar. Ele começou a jogar indireta. Começou a falar peteca pra mim. Começou a falar um monte de coisa. E eu comecei a responder. E ele começou a me atacar. Começou a me xingar. Começou a me ofender. E eu comecei a responder. As ofensas virou aquela briga, aquela coisa. E foi horrível, sabe? E aí eu virei pra minha amiga e, tipo, quis uma posição dela. Ela foi e me mandou embora da casa. Cara, eu fui embora arrasada. Fui arrasada, sabe? Porque o relacionamento deles era horrível. Eles chegavam até a se agredir. Mas eu já não queria mais me meter nisso. Eu já não tinha mais nada a ver com isso, sabe? Então eu decidi me afastar. E foi quando eu fui me afastando. Fui me afastando. E a gente foi parando de se falar, né? E ela foi ficando naquele relacionamento. Naquela tristeza. E eu já não podia mais fazer nada por ela. Até que um dia ela me liga falando que realmente, finalmente, ela tinha conseguido terminar o relacionamento e se livrar. Eu não acreditei, tipo, mesmo. Porque foram tantos anos da vida dela, sabe? Presa a esse relacionamento. Que quando fala, assim, de primeira, depois de tantas idas e vindas. Com certeza a gente fica um pouco assim, será? Só que sim. Graças a Deus ela conseguiu se livrar dele. Ela conseguiu terminar o relacionamento dela. E ela só conseguiu ir se envolvendo com outro namorado. Mas esse namorado faz super bem pra ela. E ele me adora. Graças a Deus a gente continua sendo amigas até hoje. Oi, aí, Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, essa é a história de uma amiga que presenciou o relacionamento sufocante, abusivo e tóxico. Viu como é sofrido. Tentou dar a ajuda dela. Mas essa história é uma prova viva. De que quando a mulher tá dependendo emocionalmente de um homem. Parece que o mundo pode cair. Que ela não consegue separar. Ela não consegue enxergar. Ela não consegue falar. Chega, eu não quero mais. Virar as costas e ir embora. Tem uma frase que eu acho muito legal. Quando o amor não estiver sendo mais servido. Levanta-se da mesa e vai embora. Então, é basicamente isso. Que a amiga dela queria que a outra fizesse. Mas, como ela disse. Só ela tinha o poder de escolha. Então, gente. Saiba que muitas vezes parece que uma amiga não gosta do nosso relacionamento. Parece que essa amiga tem implicância. Ah, eu esqueci de contar um detalhe. Ela fala que no dia da briga do aniversário. O cara vira pra ela e fala assim. Você é lésbica. Você deve ser apaixonada da minha mulher. Por quê? Porque a amiga defendia muito a outra amiga. E o homem, com uma forma de ofender. De implicar. Ainda começou a falar que ela tinha outro tipo de interesse na amiga. Quando, no fundo, ela só queria aquela amiga legal. Sincera. Dona de si. Dona da razão. Que julgava falando que não ia aceitar isso. Não aceitar aquilo. Não aceitasse de verdade. Entendeu? O que ela tava vivendo. Mas, que bom que teve um final feliz. Que ela conseguiu se livrar desse relacionamento. Fica aí. Uma pauta pra você tá sempre se analisando. Analisando as suas amizades. Analisando mesmo os pontos. Se a sua amiga não tá certa. Se realmente seu namorado não tá te fazendo mal. Né? Mas, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu sempre fui uma menina muito extrovertida. Que sempre fiz amizade com todo mundo. Muito legal e tal. Show. Gosto muito dessa minha personalidade. Até que teve um dia que, com um grupão de amigos, resolvemos ir pra uma fazenda. Na verdade, era uma chácara, meio fazenda. De um amigo nosso, da nossa turma. Né? E aí, a gente ficou programando o mês inteiro. E todo mundo ali, meio que melhores amigos. Todo mundo combinando de buscar um na casa do outro. Comprar bebida, comprar droga, comprar tudo de bom. Aí, o que que aconteceu? A gente se programou e fomos. Chegamos lá na fazenda. Cada um pegou um quarto. Teve gente que dormiu junto. Teve gente que dormiu na sala, no sofá. Beleza. Foi tudo, tudo legal. A gente passou o dia inteiro tomando banho de piscina. Começamos a fumar na Arguilê. Começamos a beber pra caramba. E bebemos, 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 bebemos. Quando chegou mais ou menos à noite, Tava todo mundo, tava todo mundo, principalmente eu, cambaleano. Eu tinha usado lança perfume, tinha fumado cigarro, tinha fumado narguilê, tinha fumado maconha, tinha virado dose, tinha bebido cerveja. Não, eu tinha feito uma mistureba, assim, sabe? Junto com todo mundo que tava lá. Beleza. Eu lembro que de tanto que eu bebi, de tanta droga que eu usei, de tanta coisa que eu passei, Eu acordei naquela cama na beira da piscina. A chácara era muito bonita, a fazenda era muito bonita. Mas eram aquelas camas que tinham espuminha em cima. Não era aquela cama dura, assim, que tem em clube, sabe? E eu acordei bem ali e tinha outras pessoas ali também. Tinha um dos meus melhores amigos que tava deitado na cama do lado. Tinha outras pessoas. Beleza. A gente levantou, eu não lembro de nada que aconteceu na noite passada. E foi bem, assim, suave. No outro dia, o que a gente foi fazer? Voltar, encher a cara de cachaça. Bebemos, bebemos, amamos droga, curtimos, zoamos. Nós ficamos três dias lá. Era feriado, né? Curtimos. Depois, nós fomos embora pra casa. Eu lembro que depois, mais ou menos, quando passou um mês, Eu tava conversando com uma das minhas melhores amigas, Que foi pra fazenda com a gente. E lá, ela começou a... E aí, a gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido lá. E aí, ela pegou e tal, e riu e... Ela falou de um dos meus melhores amigos que tava lá comigo, Que a gente tinha ficado. Falei, cara, a gente se beijou. Ela, não, amiga. Vocês ficaram mesmo. Falei, como assim vocês ficaram? E aí, ela pegou e falou assim, é, cara. Vocês foram pro curral, você não lembra disso não? Falei, quê? Ela, ah, amiga, fala sério que você não lembra disso. E, cara, meu, eu fiquei sem chão. Tipo, como assim eu fui pro curral? Entende? Tipo, que história é essa? E aí, ela pegou e começou a falar, cara, você tava muito doida. Ele também tava muito doido. Vocês começaram a dançar, depois vocês se beijaram. E aí, eu vi vocês indo pro curral. Eu até te chamei, você nem deu bola. Você tava rindo pra caramba. E vocês foram pro curral. E eu acho que vocês trançaram lá, entendeu? Depois vocês voltaram. Deitou cada um a cama na beira da piscina e dormiu. Falei, você lembra de tudo isso? Ela, eu lembro de flechas, amiga. Eu tava muito chapadona também, entendeu? E aí, eu fiquei, cara, tipo, será que a gente ficou? Porque eu não lembro. E eu fui perguntar pra ele. E ele disse assim, não, tá maluca? A gente, não aconteceu isso. Eu falei, mas você lembra da gente pro curral? Ele falou, eu lembro de flechas. Falei, cara, mas você lembra o que aconteceu? E aí, eu comecei a, tipo, tentar forçar, assim, sabe? Eu lembro que no outro dia eu acordei. Eu lembro de flechas, mas eu tava tão bêbada que eu não lembro se eu tinha sonhado, se era verdade. Mas eu lembro de eu batendo na minha cabeça, entendeu? Eu batendo na minha cabeça, batendo no meu braço, entendeu? Eu lembro de flechas do curral, mas eu não sabia que era um curral, porque eu não lembro de ter entrado no curral. Mas no momento, assim, do ato, do que aconteceu mesmo. E aí é onde veio a questão, a dúvida, que me faz pensar. Foi ou não foi um estupro? Entende? Porque eu tava extremamente bêbada. Eu não lembro, eu não tava em plena consciência. Mas ele também tava bêbado, entendeu? E aí eu comecei a fazer uma pressão psicológica nele. Comecei a falar pra ele que eu lembrava de flechas, que eu sabia o que tinha acontecido. Que se ele negasse, ele ia mostrar o caráter dele. E que pra ele me confirmar o que aconteceu. E ele virou pra mim e falou, sim, a gente transou no curral. Eu falei, por que você não falou de cara? Ele falou, porque, sei lá, se você não lembra, fica meio chato eu falar que aconteceu. Mas aconteceu. Eu falei, mas você lembra? Ele falou, eu lembro, mas eu lembro de flechas. Eu também tava muito bêbada, eu também tava muito drogada. E, tipo, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito ateada e fiquei muito confusa. Porque, afinal de contas, eu fui ou não estuprada? Eu fiquei porque eu quis, eu fiquei porque eu tava drogada. E eu não podia fazer nada pra revidar isso, né? E foi onde eu levantei uma tese dentro do meu psicológico. Em que, tipo, afinal de contas, a gente pode considerar isso um assédio. Porque a gente foi pra uma chacra cheia de amigos. Ali a gente tá o tempo inteiro sujeito a tudo. Sujeito a rir, a chorar, a cantar, a cair na piscina, a vomitar, a passar bem, a passar mal. A ligar pra um ex-namorado ou começar a namorar com alguém dali. E também estamos sujeitos a acabar tendo relação sexual com alguém dali. Ah, mas se o outro não tava bêbada e eu estava bêbado? Sim, sim, acredito que isso sim pode ser um estupro. Mas e quando tava todo mundo louco? Como eu posso acusar uma pessoa que usou droga comigo, que bebeu junto comigo, que é um dos meus melhores amigos? Como eu saio desse tipo de situação? Como eu lido com esse tipo de situação? Então o meu psicológico ficou muito abalado. E pra eu conseguir entender o que tava acontecendo, eu comecei a pesquisar na internet várias histórias, várias pessoas que passavam por isso. Pra eu tentar não me martirizar, não ficar me massacrando, entendeu? Não ficar me culpando pelo que aconteceu. Porque eu não queria ficar com ele. Ele era uma pessoa em que eu não transaria, em que eu não teria relação sexual. Mas eu não tava dentro de mim. Eu não era eu. E ele também não era ele. Essa é a pior parte. E as minhas amigas que estavam ali, as pessoas que estavam ali, tava todo mundo louco. Tava todo mundo bêbado. Tava todo mundo fora de si, entendeu? Então, assim, talvez alguém poderia ter visto eu ir pro curral, como a minha amiga diz que viu, e me chamou, perguntou onde eu tava. E eu ri, falei pra ela, ah, deixa eu em paz. Então, tipo, eu quis, só que eu quis no momento em que eu tava vulnerável, não tava bem. E ele quis também, porque ele também tava vulnerável. Mas é uma confusão. Será que se ele não tivesse bêbado e eu estivesse bêbado, ele teria me levado pro curral do mesmo jeito? Ou será que não, que ele não teria feito isso? Isso bota o caráter dele também em jogo, em pauta. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que você vai ir pra qualquer lugar, pra qualquer festa, em qualquer ambiente. Se você vai ficar extremamente bêbado, louco, usar droga e ficar vulnerável, do mesmo jeito que você pode dançar até cair, ou que você pode ir dormir porque você tá com muito sono, você também pode acabar tendo relação com a pessoa que você não quer, que você não esperava que fosse ter. A última pessoa que você ficaria se você tivesse sóbrio. E o pior é que nessa situação, você nem pode culpar o outro, porque o outro tá tão bêbado quanto você. Então, gente, dependente do lugar que você vá, usar um amigo, era uma festa de melhores amigos, não era ninguém assim que eu tinha interesse, que eu ficaria. Mas foi com o homem, foi com o melhor amigo mesmo que aconteceu. Então, a qualquer momento, você também está sujeito a acabar tendo relação sexual com alguém que você não esperava, entendeu? Então, todo cuidado é pouco, todo nível de bebida é pouco. Se você vai pra um lugar assim, tenha pelo menos alguém, converse com alguém, se você não quer passar por isso, converse com alguém que não tá bebendo muito, ó, cuida de mim, não deixe ninguém fazer nada comigo, mesmo se eu tiver trilô que quiser beijar alguém, não deixa eu beijar, entende? Porque a qualquer momento você pode estar sujeito a isso, como você tá sujeito a qualquer tipo de coisa. Eu não posso falar que eu passei por um estupro, porque, afinal de contas, eu não sei identificar se é ou não é, mas deixa a opinião de vocês, nessa ocasião, o que aconteceu, foi ou não foi um estupro? Eu fico muito confusa, mas deixa a opinião de vocês pra gente poder falar a respeito disso e entender um pouco melhor. E, gente, lembre-se, todo cuidado é pouco. Qualquer lugar que tenha muita bebida, que tenha muita droga, você está sujeito a passar pelo mesmo que eu passei. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? A história de hoje levanta uma enquete muito interessante. Afinal de contas, foi ou não foi um estupro? O mais chato é que parece que ela só foi descobrir que tinha tido a relação sexual com esse melhor amigo depois de um mês. Quando ela perguntou, primeiro ele negou pra depois confirmar. Afinal de contas, será que ele estava bêbado? Ou será que ele se escondeu através de uma bebida? Será que ele fez porque ele quis? Ou será que ele estava vulnerável tanto quanto ela? Então, tudo isso é muito importante pra ser analisado antes de tirar uma conclusão, né? Ao seu ponto de vista, isso foi ou não foi um estupro? Você, de repente, está numa fazenda com seus melhores amigos, bebe e acorda ao lado de um que você nunca sonhou que ficaria. Tá lá, pelada, nua. E aí, como você lidar com essa situação? Deixa nos comentários pra gente poder falar a respeito disso. E me manda sua história se você também já passou por isso, se você também já ficou bêbada e descobriu que teve relação com um amigo. E conta como foi pra gente trazer aqui no canal, falar mais a respeito desse assunto. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, sonhada festa de 15 anos. Eu, na minha mente, desenhei essa festa desde os meus 8 anos de idade. Sempre foi uma grande meta eu chegar nos meus 15 e, por fim, pôr aquele vestido de princesa e ter aquele momento único. Na minha cabeça, eu seria o dia mais feliz da minha vida, né? Eu vim contar pra vocês como foi esse dia pra mim. Bom, eu tava nos preparativos com a minha mãe. A gente organizando mesa, cadeira, buffet, docinho, lembrancinhas todas personalizadas. Aluguel de vestido, que é aluguel de festa de 15 anos, é caro. E a gente tava passando por um aperto financeiro, né? Mas mesmo assim, a gente não deixou de organizar tudo que a gente queria organizar. E eu lembro que a gente se preocupou, inclusive, de alugar um espaço maior. Por quê? Porque tava bem no finalzinho da Covid e aí eram poucas pessoas, mas pras pessoas ficarem bem à vontade e sobrar espaço, sabe? Pra não aglomerar mesmo e a festa fluir da melhor forma possível. E a gente organizou tudo os momentos. E eu decidi fazer um convite online com a opção das pessoas escrito sim, eu vou, não tenho certeza, talvez, e não, eu não vou. E 35 pessoas confirmaram a minha festa, né? E aí eu fui, fiz um grupo no WhatsApp, 35 assim, de amigos, de pessoas que eu queria muito que fosse, né? E aí a gente, ele tava assim, todo mundo ali conversando, movimentando o grupo do grande dia e tal, beleza. Quando chegou no grande dia, eu lembro que foi uma coisa muito... Eu e mãe acordamos mais cedo. A gente foi pro espaço. Nós organizamos a festa inteira, deixamos tudo pronto. Quando chegou no horário da festa, as pessoas começaram a não ir. Não chegava ninguém. E aí uma hora que tava marcado, nenhum dos meus amigos, duas horas, nenhuma das minhas melhores amigas, e nós éramos quatro, duas horas ninguém chegou. Na hora que tava dando quase quatro horas de festa, a minha tia chegou com o meu tio, com os meus primos, com algumas pessoas, que pra mim era muito importante. E aí a minha festa simplesmente flopou mesmo. Não foi ninguém. Enfim, minha festa flopou totalmente. Nenhum dos meus amigos foram, nem as minhas melhores amigas, as pessoas que confirmaram. E eu fiquei extremamente chateada, porque eu deixei de confirmar pessoas que queriam e poderiam ter ido na minha festa pra dar valor em quem realmente eu convidaria. Por quê? Porque era uma festa de 15 anos, fechada, pequena, com poucos convidados. Os convidados foram todos muito bem selecionados, né? Era final de Covid, então a gente, pra ter essa responsabilidade, não convidar todo mundo. E aí eu fiquei muito chateada, porque as pessoas que confirmaram não foram. E aí tirou a oportunidade de outras pessoas irem na minha festa também, que eu também fazia muita questão de ir. E priorizei pessoas que não priorizaram. Fiquei com um gatilho horrível na minha mente sobre como eu fui magoada, porque pra mim era um momento muito especial, muito importante. Não sei se vocês gostam de aniversário assim como eu, mas sempre valorizei muito esse momento. E pra mim era o meu grande dia. As desculpas das minhas amigas foram bizarras. Uma falou que machucou o pé, mas ela tava andando normal. E ela disse, ah, eu quase quebrei o pé e tal. E tipo, nem tava usando uma tala, nem tava usando nada. Tava de boa. Sabe, apareceu mais uma desculpa. A outra foi pra outro aniversário. E ela falou que acabou indo e tal. E ela tava muito legal. E acabou não dando pra ela sair de lá. A outra disse que tava meio resfriada, mas ela acabou postando um status com outros amigos dela em um lugar aleatório. Ou seja, se ela tava gripada. Ela nem era pra ter saído de casa. E a outra realmente falou que, tipo, não deu pra ir. E que eu não convidei os amigos que ela achava bonito e que não ia ter garotos bonitos. E tipo, ela falou isso então de brincadeira, mas no fundo, como ela não foi, eu levei isso a sério. E eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado pra mim e me fez tão mal ao ponto de eu mudar completamente quem eu sou. Eu fiquei bem mais fria. Eu comecei a perceber mais quem são as pessoas que estão do meu lado. Eu lembro do conselho que minha mãe me deu. Que minha mãe falou, ó, quando você tá triste, várias pessoas chegam perto de você pra te consolar, pra te abraçar. Mas no seu momento feliz, vão ser poucos que vão realmente aguentar ver sua felicidade. Que vai aguentar brindar com você as suas conquistas. E por mais que a minha festa foi uma festa pequena, foi uma festa super bem organizada, proporcionando tudo o bom e tudo o melhor. E que, infelizmente, eu tive essa péssima experiência. E por um momento, eu passo na minha cabeça de magoar as pessoas. Porque, na minha vez, ninguém teve dó de me magoar. E não ter responsabilidade afetiva. E é uma luta constante que eu tenho que ter comigo mesma pra não fazer no outro o que fizeram comigo. Mas eu confesso que essa decepção me deixou muito magoada. E é difícil eu esquecer tudo isso. Oi, maquetes! Tudo bem com vocês? Bom, eu tenho uma coisa muito legal pra falar desse vídeo que eu sempre falo pras minhas amigas e pra algumas pessoas. As pessoas, elas têm tendência a valorizar mais quem não foi do que quem foi. A olharem mais as pessoas de fora. Uma vez eu tava no aniversário da minha comadre, da minha filiada com a minha comadre, e ela não tinha cantado parabéns. Eu já tinha horas que a gente tava ali, porque ela tava esperando o padrinho chegar. E, tipo, a festa já tava rolando, já tinha quatro horas. Já tava na hora de cantar parabéns. E aí, eu lembro que eu e minha mãe viramos pra ir e falar, mas aí, se você tá esperando alguém que não veio pra cantar parabéns, você tá valorizando mais a pessoa que não veio do que nós que estamos aqui, que quer cantar parabéns, que quer comer do bolo, que quer participar da festa. E pra ela foi um baque tão grande, e pra gente também foi um baque, porque até então a gente falou isso, mas com a intenção mesmo de, tipo, mas a gente tá aqui, poxa. E a gente aprendeu. Essa foi uma grande experiência pra mim, que eu deixo pra vocês, pra gente valorizar sempre quem tá ali. Entende? Quem foi, faça o melhor, se entregue do melhor, esteja feliz com quem fez a parte, quem tá ali, quem fez questão de estar junto. Foi só os primos, foi só os tios, não tem problema. Essas pessoas são as que realmente importam. Quem não foi, perdeu. Entendeu? E quando a gente leva pra esse lado, a gente valoriza quem realmente tá do nosso lado, e a gente mostra pra aquele que não foi, que também ele não vai controlar as minhas emoções. Entendeu? E com certeza, as pessoas não terem ido, é realmente chato. Eu entendo essa dor, mas o legal é você entender, aceitar, abraçar essa dor e deixar ir. Entendeu? Ser mais seletiva com as amizades sempre, isso é muito legal. Dar valor em quem realmente quer estar do seu lado, valorizar o tempo das pessoas que se dedicaram a estar ali, e não a quem não foi. Então a gente sempre olhar pra dentro e não pra fora, é o melhor caminho, é o que eu deixo de exemplo desse vídeo hoje, tá bom? Se você também teve uma festa de 15 anos, me manda seu vídeo pra contar aqui no canal, como foi a experiência, foi legal, não foi o que foi bom, o que foi ruim, o que foi a fofoca, qual foi o bafafá da sua festa, pra gente estar trazendo esse conteúdo pra cá também. curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.